Boa tarde a todos. Como já foi mencionado, me chamo João. Tenho o privilégio de estar pastoreando a Igreja CI, que é ali localizada na Rua São Paulo. E a honra de estar aqui diante de vocês, homens e mulheres tão influentes aqui na nossa cidade, vem aqui apenas apresentar um projeto que nós já trabalhamos desde 2018, com escolas estaduais, municipais e privadas também, com um cunho de trabalhar a saúde emocional de jovens e adolescentes. Isso porque o nosso ministério já trabalha com o tratamento de pessoas que estão viciadas em drogas, nós temos um centro de recuperação que atua com 40, 45 homens com tratamento de nove meses, e, por causa dessa realidade, nós não queremos mais trabalhar somente com ações de um trabalho pós o problema, mas sim um preventivo, trabalhando na adolescência, na juventude, e nós levamos um projeto para as escolas, trabalhamos na cidade Canoinhas e na cidade de São Francisco do Sul, atendemos mais de 10 escolas nesses dois anos de 2018 e 2019, são palestras que não são de nenhuma forma influenciadas por religião nenhuma, nenhum intuito religioso, mas com o intuito de levar uma mensagem de força, de motivação, trabalhando nessa área antidrogas, com comportamento com os pais, tentando melhorar o ambiente familiar deles, levando propostas de comportamento sem casa, e, nesse pequeno período de dois anos que nós trabalhamos, nós tivemos muitos dados positivos nas cidades, inclusive os diretores convidavam a gente para ir nas escolas, quando ficavam sabendo de uma escola, eles já convidavam a gente para ir para outra, e nós tivemos muitos bons resultados durante esse trabalho. A gente leva música, é um evento cultural também, e a gente tem uma abordagem muito colocada na idade deles, de uma forma que eles conseguem entender e levar para casa aquela mensagem. E eu estou aqui me dispondo para a cidade, para Brumenau, nós trabalhamos de forma integral aqui na cidade, então temos disponibilidade em todos os períodos do dia, e estamos nos disponibilizando para atender os jovens e adolescentes da nossa cidade, para trazer uma melhoria, porque, quando nós trabalhamos na adolescência, na juventude, nós projetamos uma cidade com famílias mais estruturadas, nós projetamos cidadãos com uma índole e uma capacidade de oferecer muito mais segurança para a cidade, e também conseguimos tratar as famílias atuais também, por causa que nós observamos que os adolescentes e jovens estão passando por problemas emocionais por causa de problemas na família, a maioria dos problemas deles estão ligados à família, os problemas dos adolescentes estão ligados à casa, e nós temos essa abordagem diretamente para levar essa mensagem para a casa deles, e nós temos como um histórico de muitos resultados positivos. Então, nós estamos aqui totalmente disponíveis e nos sentiremos honrados se formos, de alguma forma, auxiliados pelos senhores, e podemos estarmos oferecendo esse trabalho de palestras, de um trabalho cultural nas escolas da nossa cidade. e eu agradeço toda a oportunidade aqui, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos aqui.